Aqui foi onde o cara trocou Recentemente O cara trocou uma outra de água que está empoçando Está cheio de água Cheio de água empoçada Aqui tem um bico Esse bico aqui Aí vem para cá Está tudo enferrujado Ele quer trocar tudo as calhas Aqui vira aqui E aí fecha lá O ternite Vai ter que desparafusar e afastar Esse ternite para cima E esse daqui do canto eu já falei para ele Que vai ter que arrancar todas essas capas Até aqui em cima mais ou menos Para poder tirar esse bico Para poder fazer o serviço Dá uma olhada aí pessoal Olha a situação dessa calha Fazer a remoção dela aqui Olha a colocação dessa Trocar essa calha Olha só o tanto de água que está empoçando aí Nossa Arrancar tudo isso aí Quando me botar uma calha noz Com bastante caída Vai lá Romário É um fio Tem um fio fino aí Espera aí Está vindo moto Ai do céu Não Bagaceira Cuidado aí Vai voar na sua cara Tá vindo até a bolsa lá Romário Vai voar na sua cara Vou filmar Romário Os caras não acreditam depois Aí Caraceira Rapaz Essa está novinha Olha aí Cuidado aí Não dá para trocar esse aqui não Está nova Pode jogar É a última Acabou né Dá uma olhada aí Seu João Para você ver Vou ter que mexer tudo No madeiramento aqui Olha o madeiramento aqui A água não está descendo lá Não tem saída aqui Olha aqui Aqui é a saída Não desce a água aqui O madeiramento está tudo A caída está para o meio ali A caída está tudo para o meio ali Vou ter que mexer Rebaixar isso aqui Senão não vai dar certo Arca ali Administrando Fazer essa emendinha aqui Daqui a pouco Já passamos o peluzinho Por baixo Romário aqui Administrando Vamos acabar Vamos acabar Colocar essas caleiradas Para fora Aí Obrigado 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 Obrigado